Eu tava aqui pensando, eu nunca vi, acho que eu nunca vi alguém tocar Dire Streets nessa viola aí, cara. Consegue tocar Dire Streets nisso aí? Olha aí, eu duvido que eu consigo. Mas eu vou tentar, a gente não foge do desafio, né? Vamos ver, então vamos lá. A CIDADE NO BRASIL E aí